Pronta pra secar a gordura da sua barriguinha? Manda o hashtag Tô Pronta que a gente vai te ensinar uma sequência poderosa pra botar fogo nessa gordura aí. Fechado? Vamos lá! Play! Tá pensando que a gente vai fazer abdominal? Negativo abdominal não queima a gordura da barriga. O que queima é isso aqui e a gente vai te mostrar agora. Polichinel! Iniciais comigo! Gostou? Gostasse? Primeiro é sempre o aquecimento. Então é devagar. Vai! Não vai dar aqui. Aí! Flexão de quadril. Iniciante, ó. Comigo, na boa. Devagarinho. Tá mais avançado, vem comigo. Vá! Lembrando, primeiro é sempre na boa. Isso aqui é o aquecimento, tá? Você consegue fazer até no cubículo, ó. Tô no cubículo aqui. Ajoelhada. Prepara aí. Pronto. Sobe o joelho, sobe o joelho. Só esquentando o corpinho. Vamos lá. Gosto! Ficou bonita, hein? Gostou da minha roupa nova? Aham. Fiquei até me desequilibrado pelo elogio. Ficou? 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 Toca no calcanhar. Ó, comigo sim. Vem. Ficou bonitinha. Na boa, na boa. Vai esquentar, vai esquentar. Já esquentou, já faz tempo já, né? Eita, nós... Tá derretendo aqui. Tá. Vamos lá. Bora, continua. Ó a cervejeira. Olha aí, eu vou estragar a minha cervejeira. Não, negativo. O sprint tá chegando. Sprint. Acelera. Vamos lá. No programa a gente sempre faz assim. Eu, que tá ajudando, você que é iniciante. Bruno, ajudando as gatinhas mais avançadas. A meter o ovo já. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bom. Não tem beijinho agora, só depois. Só a última. Vou comemorar. Não me abusa. Bota aí, consegui. E se você conseguiu fazer a primeira sequência, manda aqui embaixo. Respira. Sempre assim, tá? Aquece. E agora, a gente... Alonga. Não! A gente aumenta. Mete o louco agora, gente. Mete o louco agora. Nada de fazer alongamento. Se eu te ver alongando aí, eu vou te pegar, hein? Se eu te ver alongando, tu já sabe. Vou te pegar. Vou te pegar pelas orelhas. Nada de alongamento, né? Nem antes. E depois, se você quiser, você pode. Mas não muda nada, né? Vamos lá. Eu não sei que você queira se alongar pra fazer outras coisas, né, Pia? E aí, é outro tipo de trabalho. Aí, o marido agradece, né? Aí, eu vou pôr pra frente. Aí. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Eu vou fazer embaixo desse praíso aqui, ó. A cervejeira tá trolando. Não tá dando. Tá dando. Tá dando certo. Aí. Cadê vai jogar comigo? Flexão de quadril. Vamos ver. Matou de novo. Consegue? Não é pra você ficar fazendo em menor intensidade. Trocou de lugar comigo, né? Acho que é pra ele fazer iniciante. E como é que ela avançar? É. Aham. Tá bom. De olhada. Pega em linha, amor. Bora, bora, bora. Vamos lá. Acabou o aquecimento. Vamos. Tem que tá nojento. Tem que tá nojentinha já. Vamos lá. Se cansou, faz o quê? Se cansou, segue. Não tem cansaço. Vai se ferrar. O professor não é. Vai se ferrar você que tá cansado. Vai descansar em casa. Agora vai. Depois do treino. Agora vai. Descansar. Toca no... Bora, bora, bora. Continua. Vamos. Segue firme que é rapidinho. Bora. Vou gostar essa mesa aqui. Vamos lá. Acho que a gente fez escolher um bom lugar. É. Isso é coisa de quem, né? Dá uma hora. Pronto. Aí. Sprint. Eita, mas ele começa a fazer. Acelera esse negócio. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Três. Dois. Um. Vixe. Bora. Vamos, 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 vamos. Vai. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bota o louco aí, bota a hashtag, mete o louco aí, que eu quero ver se você vai dar o seu gás. Quer ver o gás, hein? Ficar se poupando não vai te dar resultado. É, não adianta. Ficar fazendo coisa tipo caminhadinha, assim, assim, confortável. Tá confortável? Não, tem que ser desconfortável. Seu resultado vai ser no nível da sua entrega, né? Assim que você faz. Continua, vamos. O que eu tava fazendo? Tava fazendo sprint? É. Bora, bora, bora. Se você já consegue acompanhar o Bruno. Vem comigo. Pode ir. Beleza? Vamos. Ah, o bom seria pegar uma cerveja no final aqui. Não vou fazer propaganda pra agora. Não. Flexão de quadril. Piii, bota o pi no nome do... Da cerveja. Vamos, 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 acelera. Se consegue, acelera. Vamos. Cansou, ó. Diminui, vai, não para. Vamos. Eita. Bora derreter, bora derreter. Aí. Próximo. Joelhada. Consegue, sobe o joelho lá em cima. Vamos. Vem comigo, vamos. Segue em cima. Cansou. Bora, bora, bora. Vamos lá. Eita. Vamos. Respira. E agora? Toca no calcanhar. Esse também foi. Toma uma ideia. Ó. Se você já tá avançadinha. Se tem as caras mais curtas, vão batendo na cervejinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou batendo baixo, porque senão eu vou testar medo aqui. Vamos lá. Eita. 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 E de bom. Vamos lá, vamos lá. Bora. Mete o louco, mete o louco, mete o louco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, acelera, acelera, acelera. Eita. 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 A parada de pressão. Vamos. Bora, 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 bora. Bota a hashtag derretir aqui, se você sentiu isso, sentiu esse tiro, sentiu seu corpo pegar fogo, sentiu o negócio escorrer, olha o estado do Bruno aqui. É isso que acontece com os exercícios do Protocolo Fire 3D. Esse é um treino queimador, beleza? Tira a capa de gordura de todos os lugares onde tem gordura no seu corpo. Amor, Bruno, como que vou ficar com a perna atoneada, bula empinada, barriga chapada, braço durinho, sem alguma coisa que é importante. Que são os exercícios tensionais. Pra você conseguir ter esses exercícios, aqui embaixo tem um link na descrição deste vídeo, onde você pode saber tudo que tem dentro do programa do Diretamente Completo, passo a passo, exercício pra todos os dias da semana e também toda a parte de alimentação pra você ficar gata, gostosa e maravilhosa no conforto da sua casa, certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, não se esqueça, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, enfim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber aviso de todos os treinos que a gente faz aqui, todo dia tem um treino novo, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, tchau!